Senhoras e senhores, por Agatha! Estamos aqui em mais um vídeo com o Tivory 2, sim, a beta! Cachofas! Ai, eu tô tomando meu próprio time, mano! Toma! Vambora! Começou, velho! Tivory 2, senhoras e senhores, já está disponível! Aliás, eu tô jogando a beta e a pré-benda está disponível. Caralho, que loucura! Peraí, deixa eu abaixar um pouquinho o volume disso aqui. Mano, vai quem não sabe, Tivory 2 é a continuação do Tivory 1, né? Que é esse jogo, vocês devem ter visto bastante aqui, talvez, Mordihau no meu canal, sim. Mordihau era um jogo nesse estilo também, batalha medieval, física muito importante no ataque dos animais e tudo mais. Ó, posso fingir um ataque? Ó, ó, o V cancela. Enfim, e aí é esse jogo de batalha medieval, gritaria e honra! Toma! Vambora, time, é isso, com pena, não é uma loucura, esse jogo é uma loucura, jogar em galera é muito divertido. E a pré-benda está disponível na Epic, que aliás é quem me garante o acesso a essa beta. Se você quiser comprar o Tivory, que eu super recomendo, é um jogo muito divertido, assim como o próprio Mordihau, assim, mano, o Tivory 1 é muito divertido. Enfim, eu recomendo pra caramba e pediria pra vocês comprarem com o meu link aí no topo da descrição, que é link de afiliado, né? Ah, é pra time, vocês estão sendo pagos pra jogar? Não, quem me conhece das antigas sabe que eu gosto muito do Tivory já, desse jogo nesse estilo. Eu adoro batalha medieval! Ah, o cara do meu time me matou, velho. Adoro jogo nesse estilo, né, vocês estão ligados. Mas, né, link de afiliado é aquilo, se você comprar eu ganho uma graninha, não muda nada pra você, então faz essa esse de boa. Tá, é isso. Vamos de Tivory, essa semana vai ter bastante. Eu vou ver se eu gravo alguns videozinhos aí pra gente ir soltando ao longo da semana, porque, mano, é muito legal, velho. Eu adoro isso, é muito divertido. E dá uma jogada mó da hora. Eu tô jogando de machadão, tá? Eu já liberei a espada também. Aliás, já começa nesse beta. Ai! Nossa, moleque, o maluco me rasgou, velho. Faz tempo que eu não jogo, mano. E eu tinha meio que pegado as manhas no Mordihau, mas é um pouco diferente. Alguns timings de ataque, mas o jogo tá muito bonito, né, mano? O jogo tá muito bonito, velho. Deixa eu ver o que... Ah, eu tenho uma faquinha, eu tenho como construir barricadas, eu tenho cura nos cinco, senão eu não sabia, não. Mas eu vou manter o meu machadão, porque o bagulho é louco. Vambora, cadê? 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 Vem. Nossa, foi cabeça boa! Ai, ele lascou, velho. Ele lascou, ele lascou um pouco. Ai, tomei, velho. Eu fui rápido, dei a primeira estocada. Olha, nossa! E o maluco me vingou, velho. Temos em 560 pontos, eu tô indo bem, mano. Esse mapa é muito grande, eu acabei de jogar num mapinha mais fechado. Mas enfim, ainda é aberta. O jogo eu nem sei quando tá pra lançamento, na real. Mas não deve ser muito longe, não, tá ligado? Vamos, caralho! Isso é louco, mano. Tô puto aqui, velho. Meu time aí, eu não sei se eles estão pedindo cura ou se eles estão com cura. Eu não entendi direito essa mecânica da cura, não. Eu não fiz o tutorial, tá, chat? Já vou falar a real mesmo pra vocês. Toma! Dei, dei na cabeça. Vai, vai, cercaram ele. Vai, vai, vai. Pega mais. Ai, para, vocês estão batendo em mim seus burros. Ah, que mentira, hein, velho. Pra trocar de classe, apertou ESC. Ah, apertou alterar classe. Você pode trocar aí, né? Mexer na sua classe e tal. Ah, não, não é que eu liberei a classe de espada. É que eu tenho a faca, né? É isso. Tá bom, eu tava meio confuso. Olha, o jogo é bonito, né, mano? O mais legal é que o Tibur é bonito, mano. Olha, o meu grito. O meu grito é... Eu não escolhi isso, não. Nossa. Ai, eu liberei a machadinha. Desbloqueei a machadinha. Oh, yeah, baby. Oh, yeah. Ai, ainda finalizei no chão. Mas os caras do meu time me batem muito, mano. Deixa eu ver se eu consigo usar uma curinha. Vou usar uma curinha. Usar uma curinha, tá... Ai, tomei do quê, velho? Ai, tomei de novo. Oi, tinha uma espadona no chão. Nossa, fui na flechada. Velho, eu tomei uma flechada. Eu vou tentar gravar essa semana pelo menos um videozinho em cada uma das classes, mano. Eu adoro o Tibur. Eu adoro o jogo desse estilo. É muito divertido. Ele enjoa, ele cansa rápido. Mas o meu plano é fazer a live dele lá na Twitch. Aliás, eu tô todo dia ao vivo na Twitch a partir das 11 da manhã. A gente tá torcendo pela Face nos jogos. A gente tá jogando muito Rainbow Six. Mas eu quero trazer mais joguinhos, né? Vai ter atualização do Monster Hunter, Rising, Brevis, Brevis, Joguei. Enfim, o link da Twitch tá sempre no topo da descrição. Segue lá, ativa a notificação dessa bagaça. Ai, tomei na... Ô, mano, eu tô tomando muito nas costas, né, mano? Eu tô tomando muito nas costas. A gente tá fazendo uma partida mediana, velho. Eu acho que se eu jogar mais umas 4, 5 partidinhas aqui, eu começo a puxar as lideranças, tá ligado? Tem bastante arma no chão. Será que eu acho mais uma montante? Eu achei massa aquela arma. Não, mas eu vou jogar de machadão, velho. Hoje o game é machadão! Ah, caralho, esse grito! Tome! Trouxa. Vai, 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 vai. Peguei aqui, ó. Tome. Tome. Mais um. Vambora. Ganhamos! Ah, toma! Toma! Vem no soco, então! Vem! Cara, esse jogo é muito legal, né, mano? Vou lá mostrar um pouquinho do menu. Olha, dá pra lutar no chão. Agora tem isso aqui também. Você pode, às vezes, se você não morre com a cabeça arrancada e tal, você cai no chão, você pode se arrastar e algum colega seu pode te reerguer, né, e te levar pra partida de novo. 5 minutinhos de partida, coisa rápida. Logo depois vem a pontuação, né? Então sobe no rank, ó. Subi no rank global. Libera ouro. Libera itens. Né? Espero que leve. Eu não sei se vai levar o progresso. Talvez, mas sempre que eu pergunto isso. Ah, Patife, eu sei. Não vai levar, vai levar. Enfim, vocês são brabos, então vocês normalmente me ajudam. Eu não liguei a luz no vídeo hoje. Vê se faz diferença, chat. Manda aí, manda aí se faz diferença. Pera aí. Ó, esse mapa é legal, esse mapa é legal. Ah, eu tô sem Wi-Fi, caralho. Deixa eu colocar a luz aqui. Vamos mais um minhas? 5 minutinhos é muito curtinha, mas dá pra jogar mais uma. Vamos que vamos, senhoras e senhores. Lembra, você que é uma stevory? Deixa um likezão, comenta aí, certo? Fala aí, Patife. Ó, ó, caralho. Ó, ó a luz, ó a luz, ó a luz. Vê se faz diferença. Ó. Ah, porra. Eu tava aqui escondido, velho. Agora eles estão desaparecendo. Enfim. Eu tô jogando? Ah, tô. Vai, toma, 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 toma. Eu fui o último vivo dessa treta. Vamos pra outra. Eu sou uma fera do machado, velho. Toma, velho. Nossa, mano, eu matei muita gente, velho. Foram quatro kills, mano. Ainda levei um. Tô liderando meu time nessa aqui, caralho. As classes você tem que ir montando, né? Eu não explorei muito ainda o sistema de classes. Até o próximo vídeo eu exploro um pouco mais. Mas você tem que ir montando, pensando no alcance da arma, na velocidade, no dano, na defesa e tudo mais, né? Tudo isso são critérios que você tem que... Ai, ai, tomei, mano. Caralho, tomei, tomei. Agora eu tomei, agora eu tomei. Também merecido. Vou só segurar, vou só segurar pro meu time me salvar aqui. Alguém me salva! Nossa, que crueldade. Mas ainda levei um comigo. Porque eu fiquei distraindo ele pelo menos... É irado, né, mano? É muito divertido, velho. Espero que tenha mais mapas, né? Esse é o segundo mapa, mas qual é aberto eu não sei, né? Com o lançamento com certeza vai ter. Mas por aqui eu ainda não sei, né? X1. No X1 eu não garanto não, velho. Eu gosto de pegar quatro caras na treta, mano. Pode ter quatro caras contra eu. Mas, mano, eu sozinho contra um eu acho muito difícil. Porque não é de machado, tá ligado? Ah, matei, velho. No X1. Aí foi. Nossa, mas agora tem... Ah, e eu preciso pegar os ataques mais rápido. Você viu? A espada curta é muito rápida, tá ligado? Então, na verdade, eu tinha que ter afastado esse cara. Ah, deve ter um botão de chute, mano. Vamos ver só. Deve ser o F. Quer ver? O F deve ser o botão de chute. Porque agora esse cara, depois que eu defendia primeiro, o certo era ter dado uma bicuda na barriga dele pra ganhar um pouco de distância, ó. É, ó. É o F é chute, ó. Viu? Nossa! O maluco foi na perna, velho. Olha, tem um arqueiro atrás. Mas o meu time tá perdendo, mano. O meu time tá perdendo, tá perdendo feio, velho. Caraca! Isso que eu meio que fiz minha parte, né? Mas o meu time não tá fazendo a parte dele. Aí é complicado. Aí é complicado demais. Ah, que mentira, velho. Não afastou, mano. Eu preciso de distância, tá ligado? O cara vem de escudo e espada. Pra mim é difícil. Outra coisa. Quanto mais você vai jogando, mais você vai aprendendo a counterar, né? Então, por exemplo. O cara quando tá com o machadão, que nem sou eu, assim. Aliás, o machadão é a primeira arma do jogo. Então, tem bastante gente com isso. Normalmente, ele não tem a defesa nas pernas, né? Então, as pernas é onde você... O cara do machado tem que cuidar mais, né? Ó, ai, 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 ai. Pô, parece que tem mais azul, velho. Parece que tem... Corre, Patife! Corre, Patife! Ai! Fugiu mesmo! Foda-se! Vamos curar, vamos curar, vamos curar, vamos curar, vamos curar. O que é isso aqui? Nossa, caralho, é um escudão, velho? Como é que... Ah, tá, mas eu monto o escudo na cama... Ai, que legal, velho. Vamos lá, só na sujeirinha. Já peguei aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Aí, ó, peguei, ó. Peguei a arminha curta, ó. Ó, o cara não tem tempo, ó. Ah, mas é o mal que vem nas costas, mano. Os caras são muito sujos, velho. Aí só tem mais 30 unidades restantes, mano. Vamos, Mason! Vambora, vambora, é isso. É isso, ó, é isso. Ó, 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 ó. Toma! Vambora, velho. Ó o arqueiro, ó o arqueiro. Tá mirando em mim. Toma! Ai, eu tenho que aprender mais movimentos. Eu vi que tem um movimento de pulo também, chegar pulando. Olha, arremesso de lança. O arremesso, eu vi que a minha... O meu machado não dá pra arremessar. Mas será que a minha faquinha dá? Talvez a minha faquinha dê pra arremessar. Vamos tentar. Normalmente é clicar com o scroll. Vamos ver. Não é, não é. Tomei, tomei, mano. Nossa, tomei muito, tomei muito. Nossa, tomei muito. Nossa, mas tomou. Agora ele tomou. Ai, que sortudo, velho. Eu tenho muitos comandos pra aprender ainda. Talvez valha a pena eu fazer o tutorial depois, tá ligado? Porque, mano, olha o campo como fica, velho. Que da hora. É muito da hora, né, mano? É muito sanguinário. É muito legal. Talvez eu faça o tutorial. Talvez eu aprenda um pouco melhor. A real é que eu sempre aprendi. Eu sempre soube o baço desse jogo aqui, tá ligado? Então é por isso que eu... Ai! O chute tá muito nerfado, hein, mano? O chute tá muito nerfado. Normalmente o chute nesses jogos, ele é meio forte mesmo. Ele dá um stun e tal. A gente perdeu. Teve uma vitória e uma derrota. Muita coisa pra aprender. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser mais Shivery, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aí. Fechou? É nóis, mano. Tamo junto. Um beijo, até a próxima e tchau.